E hoje eu quero apresentar para vocês essa pequena notável aqui, a lente EFS 1018 da Canon. Bora ver. Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Moisés e esse daqui é o canal Porta Retratos, um canal dedicado à fotografia amadora. E hoje eu vim mostrar para vocês aqui algo que me surpreendeu positivamente, que é essa pequenininha aqui, a lente EFS 1018, f4.5, 5.6 e SSTM. Bom, e por que ela me surpreendeu positivamente? Vamos falar um pouquinho dos números dela, e aí eu volto para falar para vocês um pouquinho da minha experiência com essa pequenininha aqui, tá bom? Então, a Canon EFS 1018, f4.5, 5.6 e SSTM é uma lente Canon com projeto de 2014. É uma lente com distância focal, obviamente de 1018, que comparável ao sensor de 35mm, que é o sensor full frame, ela equivale a uma lente 18-28mm. Ela tem uma abertura máxima de 4.5 a 5.6, vejam só, ela é 4.5 em 10mm. Conforme você vai aumentando a milimetragem até chegar nos 18, ela vai chegar à abertura máxima de 5.6, que não quer dizer nada, porque por ser uma grande angular, praticamente você vai usar com uma abertura um pouco maior, né? Aliás, com uma abertura um pouco menor, você vai usar ela um pouco mais fechada, porque é a característica da grande angular. Ela é uma lente projetada para o sistema EFS, ou seja, ela só é montada nas câmeras APS-C da Canon. O ângulo de visão dela é de 107 graus em 10mm e 74 graus em 18mm. E esse IS que ela tem no nome dela é o estabilizador de imagem, que por a época de lançamento desse projeto foi uma novidade. Uma grande angular de baixo custo com estabilizador de imagem. Como a gente falou aqui, a característica da grande angular é você usar ela mais fechada. E ela tendo ainda o estabilizador de imagem, isso ajuda muito mais na sua fotografia, principalmente em baixa luz. E também na filmagem. Vocês estão vendo aí um vídeo que eu fiz. Aí já era um entardecer. Sem o estabilizador de imagem ligado. E com o estabilizador de imagem ligado. Bom, em relação ao corpo da lente. Ela possui um anel de foco na dianteira da lente. É esse anel bem mais estreito, onde a gente consegue manusear, mesmo com o autofoco ligado. Ela tem esse anel traseiro, que é o anel de ajuste do zoom. Então, do 10 ao 18, você vai trabalhar nesse anel de trás. Temos os dois botões. A FMF, foco manual e foco automático. E o estabilizador de imagem. Ela possui uma rosca de filtro de 67 milímetros. As dimensões dela é de aproximadamente 74,6 milímetros por 72 milímetros. E ela pesa incríveis 240 gramas. Um projeto leve, barato e que vale muito a pena. E qual foi a minha experiência com essa lente? Eu já tive uma primeira experiência com essa lente. Num rolê fotográfico que eu fui fazer. E eu acabei utilizando ela de um colega emprestado. A lente era do Coiche, o Vitor Coiche. Mas o rolê que a gente estava fazendo, o propósito era outro. Eu estava usando uma teleobjetiva. E eu acabei só experimentando ela. Então, eu não tinha uma conclusão. Não cheguei a uma conclusão sobre essa lente. Gostei. Achei uma lente ok. Mas nada que me chamasse tanta atenção. Nesta última semana, eu tive o prazer de ficar com essa lente. E levei a câmera, a 60D, junto com essa lente, praticamente todos os dias para o trabalho. E no caminho, eu fiz algumas fotografias. Que são essas daí que vocês estão vendo. Eu fotografei paisagem. Fotografei ambiente interno. Fiz retratos. Inclusive, retratos que, por ser grande angular, não é ponto forte, vamos dizer assim. Mas, ela causa aquela distorção legal que uma grande angular tem. E é muito legal você fazer retrato com ela. Por falar em distorção, apesar de ser uma ultra grande angular, né? Que a gente está chegando ali nos 10 milímetros. E todas essas fotos que vocês estão vendo, que vocês viram aqui, elas foram fotografadas em 10 milímetros. Por que eu fiz só em 10 milímetros? Porque o 18 milímetros, a gente praticamente já conhece. Que é a lente do kit. O 18-55, o 18-135, a própria 18-200, né? Então, o 18 milímetros é muito mais comum para a gente. Agora, o 10 milímetros era algo meio diferente. Então, eu quis explorar bastante os 10 milímetros. E eu vou ser sincero para vocês. Eu adorei. Sinceramente, eu achei fantástico fotografar em 10 milímetros. É uma fotografia que, quando você vai fazer uma fotografia urbana, ela exige um pouco mais de cuidado. Porque você acaba enquadrando muita coisa na sua fotografia. Mas ela serve muito como aprendizado para esse tipo de fotografia. Porque, sendo grande angular, a gente viu aqui que ela tem um... O grau que ela alcança aí de abertura é de 107 graus, né? Então, você vai ter que tomar muito cuidado naquilo que você quer que apareça na sua foto. E essa lente aqui, ela te proporciona isso. Outra coisa que eu achei muito bacana é o custo-benefício dela. Eu andei pesquisando, eu olhei na internet, vendo review aqui. E muita gente aponta como ponto negativo dela, a baioneta dela ser de plástico. Cara, olha, aí é um excesso de preciosismo muito grande você exigir de um equipamento desse que tenha a baioneta de metal, sabe? Foge do propósito do projeto. É um projeto barato, né? É uma lente que hoje você encontra ela aí por volta dos mil, mil e quinhentos reais. Eu acho que até mil e quinhentos reais está válido, muito bem pago. Passou disso, eu acho que já começa a ficar um pouquinho puxado. Mas é um equipamento extremamente bem construído. Um equipamento que tem uma qualidade ótica fora de série. E que entrega fotografias, assim, muito boas. É uma lente simples, é uma lente que não tem muito o que ser detalhada. Mas é uma lente extremamente bem construída e uma lente que entrega uma imagem muito boa, pelo preço que custa. Bom, gente, e esse daqui foi o review da EFS 1018. Espero que vocês tenham gostado. É uma lente que vale muito a pena. Essa lente não é minha, essa lente é da Bárbara. E, Bárbara, valeu, né? Esse período que ela ficou comigo aqui, eu usei para fotografar bastante. Gostei da lente e já está indo para você aí, tá certo? Gente, eu quero agradecer mais uma vez por vocês assistirem o vídeo até o fim. Se você chegou até aqui, deixa aí no comentário se você já usou essa lente, se você curtiu esse tipo de lente, se você gosta do grande-angular. Comenta aí que a gente vai trocando aquela ideia legal aí no campo de comentário, tá certo? Mais uma vez eu agradeço. Não esqueça de deixar seu joinha e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo aí que está iniciando na fotografia. Falou? Um abraço. Fui!